E um, dois, três, vai! Opa! Fala, guys! Tudo bem com vocês? Eu estou muito bem também e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai aprender uma receita fácil, rápida e, além de tudo, ela é muito gostosa. Não sei quem já foi aí na Liberdade ou em alguma feirinha japonesa e já viu o tempura, que ele é todos os legumes grudadinhos, parece quase um disquinho, assim, que você sai comendo. É isso que a gente vai aprender hoje, tá curioso? Eu estou muito ansiosa, então bora! Mas antes de qualquer coisa, se você não é inscrito, por favor, se inscreve aqui embaixo, mete o dedo no like e coloca no comentário, que eu quero muito saber o que você está achando deste canal aqui e o que você ainda quer ver. Então é isso, bora cozinhar! E como eu sempre falo aqui embaixo na descrição estão todos os ingredientes. Então presta atenção na receita, depois você vai lá e não está tudo certinho. E se você fizer qualquer uma das receitas deste canal, me marca lá no Instagram, então eu vou ficar muito feliz e vou repostar também. Então bora lá! Legumes é a parte mais importante da nossa receita, ó. Deixei todos fininhos e de compridinho, assim, tipo julienne. E eu deixei uns pedacinhos aqui para poder demonstrar para vocês, tá? Precisa ser... Ah, Erika, precisa ser milimetricamente cortadinho? Não, mas tenta manter mais ou menos o mesmo padrão, porque aí vai cozinhar por igual os seus legumes, tá? E assim, pode ser ralado se você quiser. Se for no ralador, tem que ser um ralador mais grosso, tem que tentar deixar pedaços um pouquinho maiores, tá? Também não pode ser muito grosso, se você for picar, tem que ser um... Tem que tomar o cuidado de deixar ele um pouquinho mais fininho, tipo assim, ó. Porque senão ele vai demorar muito para cozinhar e como é rápido ele no óleo, vai ficar cru com os seus legumes, tá? Deixei esses pedaços aqui para poder demonstrar para vocês, ó. Vim com a faca aqui, ó, fazendo isso aqui, ó. Assim que eu deixei o meu pimentão, olha só. E aqui a minha abobrinha, fiz a mesma coisa, ó. Mantive o mesmo padrão para todos os legumes, tá? E basicamente é isso, tá, galera? Cortou os seus legumes, tudo mais ou menos igual. Usa o legume que você quiser. Eu tenho aqui cebola roxa, tenho abobrinha, pimentão de duas cores, berinjela e cenoura, tá? São esses que eu vou utilizar. Agora qual que é o segundo passo, que também é muito importante para a nossa receita? A nossa massa, né? Tem que ser uma massa boa para ficar um bom tempurado. A gente já vai ligar aqui, ó, o nosso fogo. A gente quer esquentar aos poucos o nosso óleo, tá? A gente não quer colocar no fogo alto e queimar por fora o nosso tempurado. Então vamos já ligar, porque é bem rápido de fazer a massinha. A gente já vai ligar em fogo médio, quase para baixo, tá? E olha só, eu fui buscar a minha água, ela tem que estar bem gelada, tá, galera? A gente tem aqui um bowl e temos também um fuê. Se você não tiver fuê, mexe no garfo mesmo, não tem problema. Não tem desculpa para não fazer a receita, hein? Ó, a gente tem aqui, ó, uma xícara de farinha de trigo. Lembrando que essa receita que eu estou fazendo é pequena, porque eu estou sozinha em casa, não tem como fazer as receitas inteiras, tá? Mas se você for fazer aí para mais pessoas, faz o dobro, o triplo dessa daqui que eu estou fazendo, tá? Tenho aqui uma xícara de farinha, então. Vamos temperar ela com sal e pimenta do reino. Temperou sua massa aqui, ó, fermento químico, uma colherzinha de chá, tá? Fermento aqui é bem importante, tá, galera? Agora a gente vai começar a acrescentar, ó, a mesma medida de água, só que não põe tudo de uma vez, porque de farinha para farinha, eu estou sempre falando isso aqui no canal, cada farinha tem uma absorção diferente, tá? Por isso que às vezes você joga uma medida exata lá e a massa fica mais mole ou mais durinha do que deveria ser, tá? Porque cada uma absorve de um jeito e às vezes você pega da mesma marca, mas de safra para safra muda a absorção, tá? E olha só, galera, olha a textura da nossa massa. Ela ainda tem que escorrer bem, tá? Mas não pode ser líquida demais, senão não vai grudar no seu legumes. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai jogar todo o nosso legumes aqui dentro, direto. E olha só, galera, viram que eu mexi bem para incorporar bem essa massa nos nossos legumes, isso é bem importante. Enfim, agora a gente vai fazer um teste para ver se o óleo está bom ou não e a gente vai precisar, ó, para começar a fazer aqui, principalmente em casa, quem não tem muita técnica, vai precisar de um pegadorzinho para facilitar o seu serviço, tá? Bora colocar um e ver como que está o óleo. Ó, meu óleo ainda está frio, não está legal de colocar ainda, então é por isso que é importante a gente testar, tá? Ah, Erika, como que eu vou saber se está o óleo bom ou não? Eu não tenho termômetro, não tenho... Justamente por isso que eu não falei em temperatura exata, tá? Porque eu sei que a maior parte das pessoas não tem termômetro em casa. Mas, Erika, como que eu vou saber que... Eu joguei lá o legumes, mas como que eu vou saber que não está na temperatura boa o óleo ainda? O seu legume, ele não pode demorar muito, tá? Para dourar, mas também não pode demorar tão pouco. Se ele demorar muito pouco, é porque ele vai ficar cru. Se ele ficar dourado muito rápido, ele vai ficar cru no meio. Agora, se ele demorar muito para chegar ali naquela corzinha dourada, significa que vai ficar totalmente encharcado de óleo. Então tem que ser o meio termo, mas tem que ser no tato mesmo, vocês vão ter que ir testando. Não tem muito como eu ensinar uma coisa desse tipo através da câmera, fica um pouquinho mais complicado. Uma coisa também muito importante, galera, eu sempre ensino aqui no canal, sempre estou falando, quando eu faço fritura, não coloca no papel absorvente, tá? Se você quiser depois dar só uma passadinha assim, é uma coisa. Mas assim que você tira do óleo, não coloca em papel toalha. Coloca em alguma coisa furada, em alguma gradinha, tá? Para que aquilo possa ficar crocante e não encharcar de óleo, tá? E eu mostrei o escorredor, porque a maior parte das pessoas só tem escorredor em casa. Mas eu tenho essa gradinha. Ela funciona até melhor, tá? Porque aqueles ali que são pouco escuros, vai ventilar pouco. Esse aqui vai ventilar bastante. Então eu coloco em cima de um prato e eu vou colocar meu tempurar em cima. Vou pegar um outro legumes e fazer mais um teste, tá, galera? Tem que ir fazendo vários testes para você saber se o óleo está ou não na temperatura boa. Olha a diferença. Não sei se vocês conseguiram ouvir o barulhinho agora diferente. Agora está no ponto ótimo para colocar, tá? Já que meu óleo já está bom para poder colocar aqui, já vou pegar um tempurazinho aqui, ó. Com o meu pegadorzinho, a gente vem com bastante delicadeza e vai colocando aqui, ó. E aí você já dá uma espalhadinha no legume para ele não ficar tão junto, tá, galera? Mas relaxa que eu vou mostrar de pertinho agora para vocês. E olha o nosso tempurá que lindão. Já deixei uns 5 minutinhos ali na gradinha secando. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai picar uma cebolinha para poder dar uma decorada ali no prato, ó. E eu vou falar, a cebolinha dá toda a diferença. Bora jogar aqui por cima, ó. E além dessa cebolinha, eu vou colocar aqui, ó, um molho tare. Já ensinei aqui no canal, esse aqui eu comprei, mas tem aqui no canal. Eu adoro o molho tare caseiro. Se você quer saber como faz, vai lá dar uma olhadinha. Agora, bora, vem de pertinho, que eu só vou fazer um detalhe no prato. Então vem dar uma olhadinha como ele ficou lindo. E olha só que lindão o nosso tempurá, que crocante. Vou passar aqui no molhinho, ó. Esse barulhinho é dele mesmo. Não estou colocando, galera. Não tenho o que falar, né, galera? O tempurá é gostoso demais. Além de tudo, tudo bem que tem uma friturinha, mas pelo menos tem os legumes que é saudável. Então essa foi a recente de hoje. Viram como é fácil, como é simples de fazer. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam. Se fizerem, me marquem no Instagram, que eu vou estar repostando. Vou ficar muito feliz em ver as fotos de vocês. Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou, adóis e fui!